Olá! Bem-vindos ao vídeo aqui. Vem cá! Tudo bem com vocês? Certinho? Tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha. Essa resenha já tá super, hiper, mega, ultra, power atrasada. Eu já gravei essa resenha duas vezes. A primeira eu perdi no computador, eu não sei o que aconteceu, deu pau no computador. A segunda tava no notebook, eu mandei o notebook, o rapaz mexeu no notebook, eu sei que sumiu esse vídeo, eu tive que gravar pela terceira vez essa resenha, gente. Mas enfim, esse vídeo é um vídeo pra tá falando pra você sobre a máscara Tutano Carité e Queratina da Botânico Hair. É essa máscara aqui, ó. Lembrando que esse vídeo é um vídeo em parceria com o canal Beleza Destacada, tá bom? Da minha amiga Nilza, Carla, né, Carlinha? Tem resenha da Botânico Hair também no canal Beleza Destacada. O link vai ficar aqui embaixo, tá? No box de informações, tá bom? Corre lá, né? Assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá pra assistir também. Ou eu vou deixar aqui nos cartões também aqui, essas bolinhas, essas coisas, esses trequinhos brancos que aparecem aqui, tá bom? Corre lá pra assistir também, que também é da Botânico Hair. Nós estamos aí testando aí em meio que uma parceria, né, com a Botânico Hair aí, né? Então corre lá pra... Eita, balancei vocês. Então corre lá pra assistir também a resenha da Nilza. O que vem a ser essa máscara? Essa máscara, gente, ela é uma máscara especialmente para os fios secos, ressecados, sabe? Por processos químicos, por agressões externas, enfim. Ela é uma máscara que ela vai agir profundamente, hidratando, nutrindo os cabelos muito ressecados. Como eu já falei pra vocês, a formulação dela é o tutano, a manteiga de karité e a queratina, tá? O tutano a gente sabe que trata os fios enfraquecidos, quebradiços, é rico em colágeno, fecha as escamas do fio, dando flexibilidade e resistência contra a quebra. É muito bom, gente. O karité, a manteiga de karité, contém ácidos graxos, ômega 6 e 9, vitamina A e E. É super, hiper, mega, ultra, power, emoliente, combate a quebra e o ressecamento, deixa os fios sedosos alinhados, selando as cutículas e eliminando toda a porosidade dos fios. A queratina envolve o fio com a película, né, e os torna mais resistentes, ou seja, ela dá resistência e elasticidade aos fios. O pH dessa máscara, gente, ele vai, ele está entre 3,5 a 4,5, ou seja, ela em alguns casos, ou na maioria dos casos, inclusive o meu, ela não tem necessidade de condicionamento. Ela faz o papel também do condicionador, selando o cabelo, alinhando os fios, deixando o cabelo bem, bem da hora, né? Eu fiz o teste, eu usei essa máscara condicionando e não condicionando após o uso. Eu condicionei, não ficou legal, o cabelo sinceramente não ficou legal. Aí ontem, eu fiz mais um teste, usei só ela, shampoo, e aí só ela, deixei por mais ou menos 15 a 20 minutos na toca laminada, e retirei e somente enxaguei. E o resultado foi maravilhoso, gente, ó, que eu posso mostrar pra vocês, ó, o cabelo muito alinhado, muito selado, a gente vê que tá totalmente seladinho, ó, tá vendo? As pontas todas comportadinhas, as pontas tudo, né, tudo replicadinho. O cabelo tá sem fris, tá totalmente brilhoso, macio, soltinho. Eu amo essa máscara, eu já usei ela umas quatro vezes, gente, e ela rende, rende, rende pra cara, mas ainda tá na metade ainda, ó. Eu já usei ela umas quatro vezes, gente. Ela é uma máscara amarelinha, ó. Gabriela, sossega? Ela é uma máscara amarelinha, ó, tá bem louca, né? Como eu posso, ó, como vocês podem ver, ela é amarelinha, né? O cheiro dela, gente, é muito, muito, muito bom, muito bom mesmo. É um cheiro adocicado, não sei te dizer o que que lembra o cheiro dela, mas é muito, muito, muito bom. Pra quem é adepta aí de low pole, no pole, esquece, porque ela contém parafina líquida, tá? Ela contém, na formulação dela, ela contém a parafina líquida, ok? Aqui o que diz um pouquinho da marca, da marca, o que a marca diz aqui. Fórmula desenvolvida para restaurar e hidratar profundamente os cabelos ressecados. O óleo de tutano nutre e hidrata o fio. A manteiga de caretê possui ação emoliente e reduz a formação de pontas duplas. Olha que maravilha! E protege os cabelos contra as agressões do sol, né? Como eu já falei pra vocês, a queratina é uma proteína que confere elasticidade e fortalece os fios. A marca pede que, após o uso do shampoo, obviamente o shampoo da marca, como eu não tenho, eu usei o meu shampoo, se não me engano foi um da sala online que eu trouxe aqui, que eu vou pôr ele no vídeo de comprinhas, mas acabou que eu já levei pra lá de novo, né? Após o uso do shampoo, aplique a máscara em pequenas mechas massageando. Você não precisa ensopar muito o cabelo com a máscara não, tá gente? Para obter o melhor resultado, use a touca isotérmica por 15 minutos, enxague e use o condicionador tutano, karité e queratina. Eu não vi necessidade de usar o condicionador, né? Não sei se com o condicionador da marca ficaria melhor, eu não sei, gente. Mas eu não vi necessidade de usar o condicionador, não. Ficou perfeito assim mesmo, ó. Tá vendo? Eu amei, amei essa máscara. Botânico Hair, vocês estão de parabéns. Eu sou apaixonada nessa nutrição. Eu uso ela no cronograma capilar, eu uso como nutrição, tá? Na etapa nutrição do cronograma capilar. Mesmo ela contendo a queratina, né? Mas eu não sei, eu acho que no meu cabelo, no meu cabelo mesmo, ela faz um trabalho mesmo de nutrição. Acho que por causa do tutano, do karité, o trabalho dela, apesar que o tutano também é reconstrutivo, mas enfim. Mas no meu cabelo, eu noto que o trabalho dela é de nutrição, de nutrição. Tá bom? Eu acho que é só isso, gente. Eu vou deixar a postagem no blog, né, que tá bem detalhadinha, tá tudo explicadinho nos mínimos detalhes. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações aqui embaixo, tá? Pra vocês darem uma conferida lá, se vocês quiserem mais detalhes, mais informações. O vídeo é só pra estar apresentando, pra estar mostrando a máscara pra vocês, mas os detalhes dela, a composição, tudo certinho, vai estar lá na postagem do blog que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam de passar no canal Beleza Destacada pra conferir também uma resenha da Botânico Hair lá, tá bom? O link, já falei, vai ficar aqui embaixo, no box de informações. E aqui, nos cartões, essas coisinhas brancas. Clica na bolinha branca aqui, que vocês já vão ver o vídeo lá do canal Beleza Destacada da minha linda Neuza Carla, tá bom? Obrigada a Botânico Hair, mais uma vez, né? E se vocês gostaram do vídeo, já sabem, clica em gostei, dá um like, dá um joinha aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal, né? Compartilha aí nas suas redes sociais, Facebook, Twitter, onde você quiser compartilhar aí, né? Se não é inscrito no canal, caiu aqui a primeira vez, né? Então se inscrevam pra continuar recebendo as próximas resenhas, os próximos vídeos, enfim, tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom? Fiquem com Deus e até... Ah, falou os links da Botânico, gente, pelo amor de Deus, ó, Facebook, gente, tô ficando louca, facebook.com.br, botânico hair, vai ficar tudo escrito aqui no rodapé do vídeo e no box de informações também, tá? O site da Botânico Hair pra você ir lá conhecer os produtos da Botânico Hair é www.botanicorhair.com.br. Quer saber mais informações de onde encontrar os produtos da Botânico Hair? www.botanicorhair.com.br, tá? Entre em contato com eles nesse e-mail que eles vão estar falando aí pra vocês, vão estar orientando vocês aí aonde encontrar esses produtos da Botânico Hair, tá bom? Mas os links vão ficar todos aqui embaixo, aqui no rodapé do vídeo e vai passando no decorrer do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!